Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar de uma forma bem simples como remover um objeto de alguma foto e para isso nós vamos utilizar o programa que se chama Photoscape. Eu fiz o download através do site BaixaQuin, então é só você digitar Photoscape para download que você consegue encontrar facilmente, é um programa gratuito e eu sempre uso esse programa nos tutoriais aqui do canal. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo e eu te peço também clicar no gostei que é muito importante aqui para o canal. Bom pessoal, e a foto que eu escolhi para exemplificar é essa foto aqui, a paisagem está muito bonita, está com um céu azul bem bonito porém, tem esse metal aqui que está estragando a foto e é ele que eu vou remover, tá? Bom, aqui no programinha Photoscape, vocês vão descer aqui, então tem início, objeto, cortar e essa última janelinha aqui que a gente vai clicar Tools. Então você clica nela e aqui abaixo tem três opções, Paint Brush, Clone Stamp e Effect Brush. A ferramenta que nós vamos utilizar é essa aqui do meio, a Clone Stamp, tá? Então é só você clicar na ferramenta aqui e esses quatro quadrados aqui é o tamanho do cursor, tá? Aí que você vai analisar qual melhor se encaixa, tá? Então, por exemplo, esse aqui, olha, que é o maior, é bem grandão, tá vendo? Aí tem esse aqui, que é um pouco menor e por aí vai até ficar bem pitiquinho, tá? Eu vou começar utilizando esse segundo aqui. Então, o que que você vai fazer? Por que que se chama Clone Stamp? Porque na verdade ele vai clonar uma parte do céu e vai substituir aqui no lugar desse metal. Então vamos lá, olha, o que que você tem que fazer primeiro é vir aqui e dar um zoom, porque quando a gente trabalha esse tipo de edição de foto no zoom, fica mais perfeitinho, tá? Então, olha, eu vou dar um, dois, três vezes o zoom e aqui, olha, eu vou ajeitar aqui aonde que eu quero retirar a imagem, tá vendo? Olha, então fica muito mais fácil de eu trabalhar, tá? Bom, agora o que que a gente vai fazer? A gente vem aqui numa parte do céu e você vai clicar, vou vir aqui mais pra cima primeiro. Aliás, eu vou até aumentar um pouquinho aqui o cursor pra vocês verem melhor, olha. Então, você vai clicar e arrastar até onde você quer retirar o objeto. E aí, você vai fazer conforme fosse uma pintura, tá vendo? Olha. Só que tem que ser aos poucos, tá? E cada vez que você modificar, você tem que voltar uma janelinha pra trás. Então, vai no cortar e volta no tool. Aí, clica de novo e arrasta e vai pintando, tá? É bem simples, só que aí você tem que pintar de acordo com a cor do céu. Então, você tem que ir vendo se vai ficando bom. Como nós estamos trabalhando no zoom, então, fica muito mais simples. Quando a gente voltar ao tamanho original da foto, vocês vão ver que as imperfeições quase que não vão aparecer, tá? Então, olha, você volta pra trás e clica no tools de novo cada vez que você quiser modificar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui, olha. Vou fazer mais um pouquinho. Agora, gente, eu quero substituir essa parte aqui pela nuvem. Então, eu vou clicar em cima da nuvem, vou arrastar e começar a pintar. Tá vendo? Olha. Bem simples, né? Vou voltar pra trás mais uma vez. Clico no tools. Agora, eu venho aqui embaixo, clico e arrasto e vou começar novamente. Vocês estão vendo que a cor do céu do lado esquerdo e do lado direito são diferentes. Então, por isso que vocês têm que fazer aos pouquinhos, tá? Bom, aqui, olha, na parte do boné, eu vou diminuir o tamanho do cursor pra ficar mais certinho. Então, olha, cliquei e agora eu arrasto pra poder fazer bem certinho, tá? Vou novamente, ó, clico, arrasto. Então, na verdade, ele vai clonar uma parte que já tá feita e vai substituir, tá? Aí, você vai arrumando as imperfeições. Olha, pra mim, já tá boa. Eu só vou dar uma melhorada aqui nessa nuvem, porque eu achei que ela ficou um pouco pontuda. Então, eu vou aumentar o tamanho do mouse. Olha, eu vou clicar no meio, entre o céu e a nuvem. Olha, aí eu vou trabalhando, ó, tá vendo? Agora, a gente vai voltar ao tamanho normal. E olha só como que ficou. Eu retirei aquele metal que tava atrás da foto. Ficou bem natural. Nem parece que tinha nada, né? E a foto ficou bem mais bonita. Então, olha como que ficou. Essa daqui é a foto original. Eu só cortei ela um pouquinho, pra ela poder ficar enquadrada aqui, pra eu poder mostrar pra vocês, tá? Então, essa aqui é a foto original, com o objeto de metal aqui atrás. E aqui, como que a foto ficou depois que eu removi esse objeto de metal, através da ferramenta Clone Stamp. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!